Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Zé Nescripto, vamos aqui de Baby Doge, vamos aqui de Baby Doge Baby Doge está reagindo pessoal, Baby Doge está reagindo, ela estava no suporte, aí ela ficou aqui né, aqui é o ponto seguro dela, aqui ó, aqui é o ponto seguro da Baby Doge, ela estava aqui dando uma descansada no suporte e agora já está entrando uma compra aqui, a gente está no diário né, está fazendo uma vela aqui ó, uma vela bonita aqui ó, e ela está querendo romper essa média de 50 aqui né, está querendo romper essa média de 50 e no diário em 4 horas, Uau, está entrando uma compra muito bacana em Baby Doge moleque, é o seguinte, ela está justamente numa resistência aqui tá, ela está numa resistência aqui galera, é por isso que ela está sentindo ó, mas depois que a gente passar isso pra cima, a gente vai dar uma pancada pra cima pessoal, vamos dar uma pancada pra cima aqui nessa resistência, é, passou essa, essa fase aqui ó, vamos dar uma, uma, Baby Doge tá saindo das cinzas, tá entrando bastante compra aqui, tá só o filé ó, vamos ver aqui o, 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 o Bitcoin aqui, vai ver aqui o Bitcoin, uau, olha aí como é que tá o Bitcoin, é, nós estamos com 414, 414 bilhões de aí aumentou a capitalização de mercado, o volume tá 37 bilhões, aí rapá, rapá, o negócio tá, o negócio tá ficando bacana, vamos lá, aí por isso que a Baby, a Baby Dogezinha rapá tá, olha aqui o videozinho dela, é, 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 essa Baby aqui, é que vai explodir galera, é, é a próxima explodir vai ser ela, tá, olha aí, o petaverse dela aí ó, que joguinho dela, rapaz, tem coisa bacana aí galera, tem coisa a gente fica só focado só num ativo fica só focado em look mas não, Baby Doge está aí Baby Doge está aí e é a próxima a explodir é a próxima a explodir a Baby Doge olha aqui o NFT dela 3D esse NFT 3D esse NFT eita coisa bacaninha 3D esse NFT da Baby Doge e a gente só fica focado nessas outras moedas e esquece da Baby Doge isso aqui é Baby Doge Baby Doge ela vem Baby Doge vem e ela vem bonita a Baby Doge tá olha a sua swap center a swap center dela aqui galera tá a swap center tem muita coisa nova na Baby Doge mano devemos ter uma data ao vivo para a rede principal da Baby Swap Baby Doge Swap em breve vamos dar 250 vamos dar 250 ao usuário sortudo que retwittar comente uma foto ou vídeo usando na rede de teste se você consegue encontrar um bug encontre um bug e poste nós daremos um bônus tá mano tá saindo a sua tela galera é mano Baby Doge tá aí galera tá aí aí a Baby Doge tá a rede dela eu vi uma coisa aqui muito interessante aqui qual foi que eu tinha visto eu vi aqui um negócio muito bacana rapaz eu vi um negócio muito bacana da Baby Doge aqui será que foi esse cachorrinho aqui rapaz deixa eu ver aqui se foi não 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 é isso não eu vi um negócio muito bacana aqui dela rapaz hoje eu perdi eu perdi as parcerias dela rapaz olha pessoal é o seguinte segura o cinto Baby Doge é a próxima as parcerias dela aqui olha olha aqui os colaboradores nova listagem aqui ó pessoal é o seguinte mano é a próxima explodir é ela deixa só o mercado deixa só o mercado respirar ela lançar a swap dela né e a próxima explodir vai ser ela vai ser a babyzinha aí uau olha a vela dela tô falando tá entrando um volume muito grande olha a vela dela aqui galera da Baby Doge cara tá entrando um volume muito grande Bitcoin entendo pra cima aqui ela já tá subindo aqui tá aqui ó Baby Doge tá subindo cadê ela ah tá aqui 5% tá subindo aqui ó tá quase 6% agora tava 6% porque ela varia né tá sentindo a resistência aqui ela vai lutar pra vencer essa resistência e e é isso aí a Baby Doge tá acordando galera ó o pessoal teve oportunidade pra caramba de fazer posição aqui embaixo mas tem uma galera que fez posição aqui galera uma galera galera mesmo que fez posição aqui que tá entrando compra nela ainda tá entrando compra porque ela tá numa zona muito bacana ainda aqui tá a próxima exclusiva essa é a Baby Doge quer ver a nota aí galera pois é pessoal vou ficando por aqui se inscreva no canal um abraço valeu tchau fui criptos fui tchau tchau Obrigado.